Na tarde de hoje, o prefeito Orlando Morando entregou as chaves de boxes para ambulantes na Praça Lauro Gomes. Confira mais detalhes na reportagem de Roberta Rossi. Nesta quarta-feira, o prefeito de São Bernardo Orlando Morando, junto ao vice-prefeito Marcelo Lima, entregaram a chave de 37 boxes aos ambulantes que trabalhavam ao entorno da Praça Lauro Gomes. Antes deste novo local, os ambulantes ficavam no corredor ao lado da praça, o que era irregular e também atrapalhava a passagem de pedestres. Com o novo espaço, os ambulantes que pagaram cerca de 13 mil reais pelo novo espaço passam a ser lojistas, como explica o prefeito da cidade. Nós demos uma permissão de uso, que é permitir o espaço, que é o que compete. Estas lojas todas foram pagas pelos lojistas ex-ambulantes, porque ambulante é aquele que pode se deslocar, que é uma permissão de uso deste espaço. energia elétrica ligada, então eles vão poder trabalhar à noite também. Mais segurança. A prefeitura revitalizou toda a rua Marechal Rondon. Pode de árvore, nova iluminação, nova sinalização, para que realmente possa se ter aqui um corredor comercial. E mais respeito, as áreas precisam ser melhor respeitadas. Para evitar que os ambulantes ocupem novamente o espaço, o chefe do executivo garante que a fiscalização marcará presença no local. Fiscalização rígida, do mesmo jeito que nós não vamos permitir um ambulante legal aqui e nenhum outro da cidade. Posso garantir que o corredor voltará a ser corredor. Até porque senão nós íamos resolver um problema e criar outro. E os próprios comerciantes sabem que isso não é legal e não vão permitir. Para o representante dos ambulantes do corredor da praça, que está há mais de 16 anos no local, o momento é de muita alegria pelo novo espaço. Para nós foi um orgulho muito grande, porque nós vem lutando há muito tempo por isso aí. Foi muitos anos de luta, de batalha, e hoje, através do prefeito Orlando Morando e do secretário Marcelo Lima, eles realizaram esses nossos sonhos de muitos anos de luta, de muitos anos de batalha. Por quê? Porque nós temos carrinho de mão, é tudo carrinho de mão, e nós saímos do carrinho de mão para uma loja. Hoje nós temos orgulho de abrir a nossa porta de manhã para trabalhar e não de ir para casa de noite e fechar. Por quê? Porque nós temos orgulho hoje de ser um lojista na cidade de São Bernardo do Campo. É, e além das melhorias no entorno, a prefeitura já havia retirado o comércio irregular da Praça Lauro Gomes, realocando os vendedores e artesãos em outros pontos da cidade. Obrigado. Obrigado.